...tá a mão que vai fazer um barulhinho o suficiente para dar um ok, de que a gente tem um minuto só, vocês têm um minuto para encerrar a apresentação, tá? As perguntas, percepções e comentários serão feitas ao final de todas as apresentações. No final a gente vai ter um tempo e aí vocês vão levantando a mão e vão fazendo as perguntas para quem vocês querem ou fazendo o comentário que vocês desejam. O chat deverá ser usado apenas para registro de perguntas, percepções e comentários, os certificados serão emitidos conforme a inscrição, né? Então se vocês não estiverem inscritos, por favor, se inscrevam hoje, por favor, se inscrevam, tá? Desejo a todos uma excelente apresentação. Pelo nosso cronograma aqui, a primeira apresentação vai ser da Edilane Giovanna Zé Ricardo, intitulada do Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática, o IFMAKER, uma experiência da prototipagem da régua de frações para estudantes com deficiência visual. Edilane, você tá aí, princesa? Oi, boa noite. Ok, eu vou fechar a câmera. Tá sim, Anjo, eu vou fechar a minha câmera, o microfone e começa a contar o tempo, tá? Tá. Boa apresentação para vocês. Obrigada. Tá dando para ver minha tela? Já tá dando para ver minha tela? Alguém pode falar, por favor? Só um minuto, Edilane, tá carregando. Agora sim, agora sim tá dando para ver, tá? Ah, tá, beleza. Posso começar, então? Tá bom. À vontade. Obrigada. Boa noite a todos, eu sou Edilane e vou estar apresentando o meu trabalho, que tem por título do Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática, o LEAN, ao IFMAKER, uma experiência de prototipagem da régua de frações para estudantes com deficiência visual. Esse trabalho foi feito com a professora Giovanna da Silva Cardoso e com o professor José Ricardo Ferreira de Almeida. Bom, o LEAN é um acervo de materiais didáticos presente no IFRJ Campus Volta Redonda, que fomenta o aprendizado de metodologias relacionadas à educação matemática. Para os estudantes com deficiência visual, os materiais manipuláveis são essenciais para a compreensão e assimilação do conteúdo matemático. E é importante destacar que esses recursos didáticos precisam ter algumas características para atender este público. Com isso, esse trabalho aborda o desenvolvimento de adaptações em um recurso didático do LEAN por meio de prototipagens no IFMAKER. Foi estabelecido como problema como usar a prototipagem no IFMAKER para adaptar o recurso didático do LEAN para estudantes com deficiência visual e com o objetivo geral apresentar o desenvolvimento de adaptações à regra de frações, que foi o recurso escolhido, do LEAN através de prototipagem do IFMAKER. Aqui eu trouxe uma imagem da regra de frações presente no LEAN e ela pode ser utilizada para abordar o conteúdo introdutório sobre o significado de frações, equivalências, dentre outras propriedades e também as suas operações. Esse recurso pode ser manipulado, suas peças são manipuláveis e isso colabora com o aprendizado do aluno com deficiência visual. Em estudos anteriores, nós realizamos uma análise dessa regra de frações com relação a oito critérios estabelecidos por Serqueira e Ferreira. Esses critérios são tamanho, a significação tátil, aceitação, estimulação visual, fidelidade, facilidade de manuseio, resistência e segurança. E verificou-se que dois deles não eram atendidos, no caso a significação tátil e a estimulação visual. Para Serqueira e Ferreira, a significação tátil se refere às texturas de um recurso didático, que devem auxiliar o aluno na identificação e também na distinção das peças. E a estimulação visual se refere às cores do recurso, que devem dar contraste no resquício visual do aluno com baixa visão. Kalef diz que, por vezes, o docente não terá disponibilidade de um recurso didático elaborado com foco neste público, tornando necessária a elaboração de adaptações, que foi o que ocorreu com a regra de frações. Sendo assim, Sá, Campos e Silva afirma que ao desenvolver tais adaptações, essa ferramenta tem qualificação para ser útil para os outros estudantes. Para este estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfico e de campo. Então, inicialmente, foi feita uma visita no LEAN e a gente selecionou um recurso, no caso a regra de frações, por meio de um consenso. Posteriormente, foi feita a análise desse recurso à luz dos critérios de Serqueira e Ferreira, onde verificou a necessidade de adaptação. Com isso, foram feitas visitas no laboratório FIMAKER para conhecer o espaço, as ferramentas e também as possibilidades para adaptar a regra de frações. Para dar início às adaptações, primeiro nós desenvolvemos as prototipagens das peças que representam as frações e o inteiro. A modelagem dessas peças foi feita na plataforma Tinkercad e para elas foi pensada num relevo em que fosse dividido em uma quantidade que deveria indicar o denominador e a cada unidade dessa divisão em maior relevo indicaria o numerador. O exemplo dessa imagem mostra uma peça que o relevo é dividido em 10 partes e uma delas está destacada. Então, nessa peça representa um décimo. E até a gente encontrar as dimensões adequadas que fossem atender o critério de significação tátil, foi necessário realizar duas prototipagens. Outro elemento também do recurso que foi feito na plataforma Tinkercad foram as legendas em breve. Essa plataforma não tem um recurso para poder produzir essa escrita diretamente. Então, foi necessário utilizar os elementos já existentes, como a caixa e a esfera, para produzir a geometria tridimensional da escrita em braille. E para poder deixar nas normas da escrita, foi necessário utilizar um documento que se chama Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille, para deixar de acordo com a dimensão e também o espaçamento dessa escrita. E foi utilizado o código matemático unificado para fazer a representação em braille das frações. E a imagem que eu trouxe aqui é um exemplo de como ficou a modelagem da fração de um décimo em braille. Aqui eu trouxe uma imagem dos protótipos finalizados da legenda em braille. Tanto elas quanto as peças que representam as frações foram feitas pela impressora 3D, utilizando como material o plástico ABS. Agora os suportes. Eles foram desenhados usando o software InScape e para produzí-los foi utilizada uma sugestão dos monitores do laboratório. Foi pensado em duas peças maiores e uma menorzinha. E essa peça menor seria colada entre as duas maiores para sobrar um espaço para que as peças pudessem encaixar. E no decorrer da produção da base, foi necessário modificar esse suporte. Foi retirado esse gancho, porque esse gancho foi pensado para ele ficar em vertical. Mas aí o recurso acabou ficando horizontal, eu vou mostrar depois uma imagem dele finalizada. E a gente usou apenas uma parte grande desse suporte e duas maiores para que ele pudesse deslizar melhor. Aqui está uma imagem do recurso finalizado. Como vocês podem ver, não tem o gancho do suporte. O recurso que, original, ele é em vertical, acabou ficando em horizontal, devido a essas dificuldades que nós tivemos de realizar o protótipo dele. E também tem aqui as peças que tenham as cores mais fortes do plástico ABS, para que ele pudesse atender ao critério de estimulação visual. E além disso, aqui as legendas. Tanto essas aqui, feitas em algarismos arábicos, quanto as suportes, foram feitas pela máquina CNC Laser, utilizando chapas de MDF. E a base, nós utilizamos uma chapa de MDF sem alterações. Bom, apesar dessa regra de frações ter sido adaptada para incluir os discentes com deficiência visual, ela também atenderá outros educandos, como revelou o estudo de Sá, Campos e Silva. Com isso, conclui-se que as adaptações envolvidas podem beneficiar os estudantes com deficiência visual e colaborar com o aprendizado dos demais discentes. Em estudos posteriores, almeja-se aplicar o recurso adaptado em uma turma de ensino regular com educandos com deficiência visual, para verificar a funcionalidade dessas adaptações. Aqui estão todas as referências que foram utilizadas nesse trabalho. E muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Ediline. E aí, no final, a gente faz os comentários, tá, gente? Se vocês tiverem perguntas, anotem, que aí, no final, a gente vai ter um tempinho, vocês vão abrir o microfone e vão poder falar, tá? O segundo trabalho que a gente tem para fazer a apresentação é Educação Financeira, um estudo de casa sobre o perfil do comportamento financeiro de alunos do ensino médio. Eu acredito que quem vai apresentar é a Julia, é a Julia, é isso? E o Eduardo. Ah, é a Julia mesmo. E é um trabalho seu com o professor Eduardo, né, Julia? É, foi o trabalho de conclusão do curso. Então, tá. Eu vou contar dez minutos, quando der nove minutos, eu levanto minha mãozinha, tá? Aí é o sinal de que você tem mais um minuto para afindar. Eu agora vou me retirar de cena, é tudo seu. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos, tá dando para ver direitinho? Ok. Tá assim? Tá. Meu nome é Julia, o trabalho que eu vou apresentar hoje foi o trabalho de conclusão do curso, que eu fiz em conjunto com o professor Eduardo, né, como orientador. E o trabalho foi um estudo sobre o perfil comportamental financeiro dos alunos de ensino médio de escolas públicas aqui da região. Com a facilidade de acessos a serviços financeiros, as plataformas digitais, cada vez mais comuns entre os adolescentes, principalmente, as pessoas são expostas a um ambiente muito mais complexo. E a educação financeira hoje é vista como um assunto fundamental para a vida de todos nós, né, independente da classe social, profissão. Só que esse assunto, muitas vezes, não é explorado dentro das escolas. Pegamos alguns dados, onde mostra o do CEA, por exemplo, que 70,53%, 50,53 milhões de brasileiros estão com ônus restritos. Pegamos também uma pesquisa do PISA, que mostra que no Brasil a educação financeira está em último lugar no ranking dos países. E algumas estratégias, por parte do governo, é feita para que isso seja implementado dentro das escolas, para que possa diminuir esses impactos. Então, pegamos alguns exemplos de o que os documentos oficiais apontam sobre o tema, o que os documentos oficiais falam sobre educação financeira, e algumas estratégias que o governo trouxe, como algumas leis de implementação para dentro do colégio. Só que ainda existe um descompasso muito grande entre as intenções das leis, entre o que a BNCC propõe, quanto o que acontece dentro do colégio. Visto isso, buscou-se entender qual o perfil financeiro dos alunos do ensino médio. A hipótese era que, ao conhecer o perfil desse aluno, o professor poderia abordar o tema e elaborar as tarefas adequadas à realidade daquele aluno. Além disso, o trabalho discutiu conceitos de educação financeira, com alguns autores, e também o que os documentos oficiais falavam sobre o tema, a BNCC e o PCM. Para o referencial teórico, a OCDE diz que a educação financeira é definida como o processo pelo qual consumidores e investidores melhoram seu entendimento sobre os conceitos e produtos financeiros. E, através da informação, instrução e ou conselhos objetivos, desenvolvem habilidades e confiança para conhecer melhor os riscos e as oportunidades financeiras. E, assim, tomar decisões que contribuem para melhorar o seu bem-estar financeiro. A educação financeira tem como objetivo aprimorar o entendimento em relação a produtos e serviços, capacitando as pessoas a gerenciarem suas finanças, de forma a garantir um equilíbrio entre receitas e despesas, sem comprometer a qualidade de vida. Uma outra citação diz que a alfabetização financeira é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras. e isso lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Dentro da BNCC, ela traz o tema em algumas habilidades. A primeira, voltada lá para o ensino fundamental, tem uma no sexto ano que diz que resolver elaborar problemas que envolvem porcentagem, trabalhar com a ideia de proporcionalidade sem fazer uso da regra de três. utilizar estratégias pessoais, cálculo mental, calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. Para o sétimo ano, também traz como sugestão trabalhar problemas de porcentagem, porém os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, também cálculo mental e calculadora. Para o nono ano, a sugestão é trabalhar esses problemas de porcentagem com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente fazendo uso da tecnologia digital no contexto da educação financeira. Para o ensino médio, a BNCC sugere resolver e elaborar problemas com funções exponenciais, quais sejam necessários compreender e interpretar a variação de grandezas envolvidas em contextos como o da matemática financeira. Também traz que o tema pode ser trabalhado com funções logarítmicas, no quais sejam necessários compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas em contextos como o de abalocismo, pH, radioatividade, matemática financeira, entre outros, investigar pontos de máximo ou de mínimo funções quadráticas em contextos envolvendo superfícies, matemática financeira ou cinemática, entre outros, com o apoio das tecnologias digitais. Ainda na BNCC, também traz que o tema pode ser trabalhado com interdisciplinaridade, utilizando outras disciplinas, como história, onde o professor pode ensinar esse aluno mostrando a importância do dinheiro além do tempo, da valorização e tudo mais. Já o PCN, ele não traz o tema dentro do artigo de forma específica, mas ele enfatiza que é importante o desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas, raciocínio lógico, comunicação matemática e trabalho em glúten. Da metodologia utilizada, foi feita uma análise quantitativa. Iniciamos o trabalho por uma pesquisa, foi feito, primeiro selecionamos o tema, a partir daí a pesquisa bibliográfica, depois a pesquisa documental, onde buscamos os apontamentos dentro dos documentos oficiais, a BNCC, o PCN. A partir disso, elaboração do questionário, que foi aplicado para 244 alunos em duas escolas aqui da região, e a análise desse questionário. Dos alunos que foram entrevistados, 119 eram do sexo feminino, 125 masculino. A maior parte dos alunos entrevistados foi do terceiro ano do ensino médio, mas também entrevistamos turmos de primeiro e segundo ano. Quanto à moradia, a maioria dos alunos afirmaram que ainda moram com os pais, o que é esperado para a faixa etária deles, e também questionamos a questão da renda familiar. E 161 alunos afirmaram que a renda gira em torno de mil a três mil reais, o que é compatível com o perfil das escolas que foi feita a pesquisa, já que ambas as escolas eram escolas públicas. Algumas outras perguntas foram feitas visando entender o perfil desses alunos. dos resultados, 26% dos alunos já exerceram atividades remuneradas, 99% dos alunos consideraram o tema de educação financeira importante, porém, mais da metade declarou que não tinha conhecimento sobre o tema. Apenas 4,5% citaram a escola como principal fonte de informação. A grande maioria afirmou que já ouviu falar sobre o tema, porém, através de mídias, assuntos do dia a dia, e não dentro do colégio. 94% desses alunos gostariam de aprender mais sobre o tema e também que esse tema fosse ensinado dentro da sala de aula. questionamos aos alunos, selecionamos aí alguns temas sobre onde podemos aplicar a educação financeira e perguntamos o que eles julgavam ter mais e menos conhecimento, né? Disparado foi o uso do cartão de crédito. Hoje, a facilidade de se obter um cartão de crédito até mesmo para alunos menores de idade já existe, tem muitas plataformas digitais oferecendo a todo momento. Só que é importante que, assim, embora eles julguem ter conhecimento, a clica precisa saber se eles têm, se eles vão conseguir lidar com as consequências do uso do cartão de crédito. Em segundo lugar, destacou-se a poupança e o gerenciamento de gasto. Quanto aos assuntos que eles julgaram ter menos conhecimento, a Bolsa de Valores foi o que mais se destacou, embora seja muito falado hoje, até mesmo em telejornais, é um assunto que tem sido muito destacado também nas redes sociais, mas é um assunto muito vago. Os alunos não sabem de fato do que se trata. Depois disso, em segundo lugar, veio o empréstimo pessoal e a aposentadoria. Júlia, desculpa, mas seu tempo acabou, você precisa que se encaminhe para o final, você pode terminar, mas você precisa se encaminhar para o desfecho, tá joia? Beleza. Aí algumas confederações, foi visto que é importante que o professor traga para dentro da realidade daquele aluno que trate o tema de forma que o aluno entenda, não adianta falar do tema de forma que ele não vai conseguir aplicar aquilo na realidade dele. Então, trazer o tema para dentro de sala de aula baseado na realidade daquele aluno, acho que é o mais importante que posso destacar agora, e a bibliografia, as referências, algumas das referências que utilizamos para o trabalho. Obrigada. Nós te agradecemos, Júlia. Onde que faz esse negocinho? Ah, aqui. Bom, a nossa terceira apresentação, o tema é o jogo do sim, possibilidades para abordagem de conteúdos matemáticos. Acredito que quem vai apresentar seja o Rômulo. Rômulo, você está aí, não é? Obrigada, Leandro. É, o trabalho do Rômulo, a apresentação do Rômulo, né, junto com a professora Jaqueline, Oi, Jaque, e o professor André. A palavra é sua, tá, Rômulo? Obrigado, eu vou apresentar. Tá, quando tiver nove minutos, aí eu levanto minha mãozinha, tá, só para sinalizar. Tá. Fica à vontade, Rômulo. Eu vou perguntar se está aparecendo aí a tela. Tá, sim. Tá, posso iniciar, então? Tá me ouvindo bem? Sim, pode começar. Boa noite a todos. Ele é um recorte do meu trabalho de concluir um curso da pós-graduação do IFRJ em Porto Volta Redonda. E o título é Jogo do Sim, possibilidade para abordagem de conteúdos matemáticos. Como eu disse, o trabalho é um recorte do trabalho de conclusão de curso, porque no TCC nós abordamos também a parte histórica do jogo e aqui nós vamos abordar a parte relacionada ao mais voltado ao ensino. Então, nós abordamos o jogo do sim. Nós norteamos a pesquisa pela questão como explorar conteúdos matemáticos para alunos de educação básica por meio desse jogo. E para responder a essa questão, entregamos uma revisão sistemática da literatura sobre o jogo de forma a apresentar as principais formas de abordagem de conteúdos matemáticos através dele e também buscando disponibilizar um applet para usá-lo de forma remota. O jogo do sim ele é bem simples, ele é indicado para dois jogadores que necessitam somente de uma folha de papel onde devem ser marcados os vértices de um hexágono regular que funciona como tabuleiro para o jogo, como indicado aqui na figura A. e aí cada jogador vai traçar um segmento unindo dois desses vértices com a sua caneta, não porque essas canetas têm que ser todas diferentes. Então eles vão se alternando traçando esses segmentos. E perde o primeiro jogador que formar um triângulo com todos os lados da sua cor entre três vértices do tabuleiro. Ou seja, o objetivo do participante do jogo é tentar evitar formar um triângulo da sua cor e tentar forçar o seu adversário a formar um triângulo da cor dele. É importante destacar olhando aqui para a figura B que os triângulos considerados para a derrota no jogo são os triângulos que tem todos os vértices são pontos do tabuleiro. Como esse triângulo de cor azul é que os triângulos formados por interseções de segmentos traçados pelos jogadores eles não são considerados no jogo. Nós já conhecemos é bem estudado os benefícios dos jogos com relação ao ensino de matemática de forma a tornar a aula mais dinâmica mais agradável ao aluno. mas nós também destacamos que muitos jogos ele tem em si nossas próprias propriedades ele tem características matemáticas ele tem conteúdos matemáticos que podem ser trabalhados através desse jogo não apenas não apenas como entretenimento nas aulas. Portanto dentro de diferentes perspectivas nós destacamos o mundo do jogo associado à metodologia de resolução de problemas no ensino de matemática defendido pela professora Grão ela defende que os jogos tem potencial para como me perdoa te interromper mas a sua apresentação sumiu Eric apareceu aqui para mim que você está tentando fazer uma apresentação e você aí derrubou a apresentação do colega O Eric está na sala? Eu acho que o pessoal vai ter que ficar nesse então coloca de novo Só um pouquinho Eric por favor não faça tentativa de apresentação que você vai derrubar a apresentação do colega que está apresentando tá? E aí você fecha a sua câmera por enquanto por favor Gabela eu acho que o Romulo vai ter que encerrar e fazer de novo para ela aparecer em tela cheia Eu vou vou encerrar então vou iniciar de novo tá? Tá por favor Romulo desculpa tá? Tá sem problema Parei de compartilhar agora eu vou compartilhar de novo é isso? Ok eu pausei seu tempo tá? Tá legal obrigado apareceu aí para vocês apareceu sim tá em tela cheia agora agora tá ok posso continuar então sim por favor tá bom obrigado então como eu estava falando na parte de referencial a gente né utiliza como referencial o trabalho de grande porque ela entende né que os jogos tem essa capacidade de ser um gerador de situações os problemas para os alunos e fazer com que ele desenvolva sua aprendizagem enquanto pratica aquele jogo a partir da prova matemática que está implícita ali naquele jogo e a gente entende que isso é possível de ser feito também com o jogo do sim no na revisão sistemática de literatura nós entregamos este este protocolo de pesquisa onde a nossa questão de pesquisa foi quais as principais publicações que utilizam o jogo do sim do sim de matemática utilizamos a base do dado do Google acadêmico mesmo utilizamos como descritores nessas palavras ali jogo ensino matemática e simons que no caso é o nome do criador do jogo a gente não vai trabalhar essa parte aqui e após a aplicação dos critérios de seleção que são indicados nós chegamos a um total de seis trabalhos selecionados que abordam o jogo do sim três deles falam sobre sequências numéricas e três falam sobre ensino de combinações e é interessante destacar que nenhum deles aborda especificamente o jogo do sim todos eles são trabalhos sobre jogos no ensino de matemática onde o jogo do sim é um dos trabalhos abordados então com relação a sequências numéricas os autores em geral eles buscam o que? determinar o número de jogadas possíveis em cada tabuleiro e aí nesse caso eles não usam somente esse tabuleiro original que eu mostrei ali com seis vértices eles trabalham com tabuleiros com tabuleiros mais simples com menos vértices e vão aumentando o número de vértices de forma que os alunos podem contar o número de jogadas em cada vértice e um jogado em cada tabuleiro e eles usam como recurso no geral todos eles recorrem a construção de uma tabela parecida com essa aqui onde o aluno vai indicar para cada número de vértices o número de segmentos possíveis e aí obviamente conforme vai aumentando o número de vértices vai se tornando mais difícil contar esse segmento e aí que entra onde eles têm que desenvolver alguma forma de descobrir a regra de formação dessa sequência e para poder generalizar isso então é assim dessa forma que no geral esses trabalhos indicam o uso do jogo uma outra forma que a gente observa de também trabalhar as sequências numéricas com o jogo do sim é a partir da construção do próprio tabuleiro então novamente a gente partiria de um tabuleiro mais simples por exemplo com três vértices e aí o jogo terminaria obviamente no empate então poderia se indicar para os alunos adicionarem o quarto vértice e aí eles vão conseguir observar que incluindo o quarto vértice eles vão ter que incluir também mais três segmentos unindo esse quarto vértice aos vértices que já existiam para poder então completar esse tabuleiro de quatro vértices e essa é a mesma lógica que se repete seja para o tabuleiro com cinco seis ou mais vértices então é uma outra forma de abordar a construção dessa sequência com os alunos a partir da construção do tabuleiro com relação ao estudo de combinações novamente os autores trabalham com diferentes com tabuleiros com diferentes números de vértices também partindo dos mais triviais e aumentando o número de vértices só que aí nesse caso as investigações são voltadas a determinar o número de jogadas possíveis em cada tabuleiro e também o número de triângulos que são possíveis de ser formados em cada tabuleiro porém isso é da perspectiva das combinações então no geral eles levam o aluno a perceber que número de jogadas ele é resultado da combinação dos vértices formados 2 a 2 e o número de triângulos é a combinação dos vértices formados 3 a 3 e por fim nós criamos a nossa versão virtual do jogo o Aplet no Geodra a gente fez isso inicialmente com o ponto de possibilitar o uso remoto do jogo principalmente na questão da pandemia que a gente atravessou mas também é uma forma de aplicar os recursos metodológicos na sala de aula o aluno pode acessar o jogo pelo site do GeoGebra no seu próprio celular e o professor desenvolve a atividade a partir daí o jogo segue a mesma lógica o jogo virtual segue a mesma lógica do jogo físico só que em vez de você traçar manualmente o segmento você precisa até nos clicar nos precisa apenas clicar nos dois vértices que você quer traçar que o jogo traça o segmento por conta própria e além disso também quando um triângulo de uma outra coisa é formado o aplicativo também destaca aquela área do triângulo e indica quem que perdeu e isso eu considero que torna o jogo mais dinâmico porque além também dele dar a possibilidade de você já reiniciar uma nova partida e eu acho isso que ele torna mais dinâmico por exemplo você jogando de forma manual pode chegar um ponto que você vai formar um triângulo e você não vai perceber mas o jogo não deixa isso passar então ele sempre acusa quando alguém forma um triângulo ali e por fim dado isso que foi apresentado nós consideramos que os objetivos estabelecidos foram alcançados visto que nós conseguimos apresentar quais formas o jogo pode ser abordado para o ensino de matemática e esperamos que esse trabalho possa incentivar os professores ou futuros professores a trabalhar com jogos em ensino de matemática a utilizar o jogo do sim se acharem interessante o jogo está disponível no GeoGebra para ser acessado e destacamos também a importância de utilizar essas ferramentas no contexto da sala de aula seja remoto ou presencialmente e consideramos como limitação o fato da gente não ter aplicado esse app em turmas da educação básica porém a gente já tem a intenção de fazer isso no futuro para ter esse feedback dos alunos com relação à aplicação do app aqui estão as referenciais do trabalho e agradeço muito a todos e vou deixar o link do jogo disponível para quem quiser obrigado Obrigada Rômulo Obrigado Já a gente volta com as perguntas tá nesse momento nós temos agora a quarta apresentação proposta para hoje intitulada pensamento computacional propostas desplugadas para as aulas de matemática acredito que a apresentação vai ficar por conta do Eric esse é um trabalho do Eric do professor Eduardo Eric você tem uns 10 minutinhos quando for quando fizer 9 minutos eu vou levantar minha mão para te sinalizar que só falta um minuto para você terminar a apresentação ok certo tá dando duplo eco não eu já vou já vou desligar aqui você tá inclusive só tá é pronto boa noite boa noite pessoal tudo bem com vocês eu me chamo Eric e o Gerardo Nishimori eu estou apresentando o meu projeto da CEMEP sobre o pensamento computacional proposta desplugadas para as aulas de matemática onde eu vou abordar os assuntos dentro da computação que pode ser aplicada na educação da matemática de uma forma desplugada que é sem utilizar internet sobre a origem dessa pesquisa está relacionado dentro do meu dentro do desenvolvimento do meu TCC que foi acompanhado com o meu orientador professor Eduardo Desupoio Moreira Dias onde eu vou apresentar para vocês e defender o porquê eu considero a sua importância e como pode ser contribuído no futuro durante na área da educação nesse slide mostra as informações sobre o que está acontecendo nos dias de hoje sobre a computação dentro das escolas e os acontecimentos da sociedade com o uso hoje fica difícil de imaginar que a vida cotidiana sem o uso das tecnologias o PNAD fala que 82,7% dos domicílios já possuem internet já no PISA de 2018 a segunda menor quantidade de IPC por estudante nas escolas e assim por diante por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou abordando os principais problemas onde as escolas possuem poucas quantidades de computadores e sua qualidade de internet é péssima ou não é adequada para ser utilizada nos estudos apesar que nem todas as escolas tenham computador ou internet disponível e como a BNCC está propondo a introdução no pensamento computacional onde esse pensamento computacional tem sido trabalhado dentro das escolas onde vai dar uma certa preferência de ser utilizado na área da educação e na matemática Nesse slide apresentam uma pergunta específico importante sobre o meu TCC o que eu fiz esse TCC e qual seria o propósito disso tudo? Bom a minha proposta seria assim eu fiz o meu TCC desenvolver as atividades que não precise a internet em formato do uso em formato do uso dos conteúdos matemáticos que envolvem na área da computação dentro do pensamento computacional para resumir o propósito principal é transformar as atividades da matemática de uma maneira desplugada para na área lógica no mundo da computação e o que essa hipótese pode pode abordar diante desses problemas que eu citei no slide 2 onde as escolas não possuem computadores e a necessidade de trabalhar com as ideias no pensamento pensamento na computação faremos isso dentro da sala de aula onde que envolve os conceitos da matemática com a computação porém encontraremos umas certas dificuldades e ideias de aprimoramento em consequência teremos hipóteses que possam propor algumas atividades para que o professor consiga contextualizar e utilizar utilizar os conceitos da matemática na computação que vai desenvolvendo um certo interesse o aluno na computação e um vínculo que interliga os conhecimentos com a matemática e o mundo da computação dentro dos outros objetivos além de apresentar e desenvolver essas atividades desplugadas essa pesquisa nós utilizamos o tempo e observações de como as atividades podem ser trabalhadas para serem desenvolvidas para chegar a esse objetivo final e também outros tipos de pesquisa que tivemos que investigar sobre o pensamento computacional está aprofundado dentro da BNCC e PNCN que aborda os assuntos que relaciona como podemos trabalhar o conceito matemáticos em forma de atividades computacionais ou seja trabalharemos o pensamento computacional dentro da área da matemática de uma forma contextualizada nos pressupostos teóricos nesse pressuposto teórico pesquisamos diversos autores que está citado esses três autores que tentaram definir o pensamento computacional no primeiro trecho o Eng foi um dos autores que abordou sobre o pensamento computacional como conjunto de ferramentas mentais no campo da ciência e na computação já o Brachman ele relaciona que as questões humanas em ações criativas e métodos de construção para comparar o pensamento computacional já o Leste ele utiliza novas situações de resoluções nos problemas nas quais a matemática possa ser utilizada onde que introduz novas normas e os procedimentos para a sua construção e na sua argumentação e a sua justificação onde que vai contribuir um certo sucesso sobre o aprendizado do aluno já nesse slide 6 nessa primeira figura do lado esquerdo apresenta de como o pensamento computacional é a parte mais geral na computação de como que ele é organizada onde possui a sua codificação programação computação e o pensamento computacional já na outra a outra da outra figura ao lado da direita já relata mais como que o Brachmann ele argumenta mais sobre alfabetismo digital que ela é interpretada como linguagem técnica específica mas como observamos as pessoas mas como podemos observar várias pessoas interagem e manuseia os equipamentos tecnológicos de uma maneira de uma maneira prática como observamos os aparelhos eletrodomésticos como celulares e computadores até mesmo microondas que já desenvolvemos um aprendizado computacional sem a necessidade do alfabetismo digital e ficamos presos com um conceito teórico nesse slide demonstra como que a nossa metodologia foi aplicada e como foi construída para desenvolver esse TCC nessa metodologia foi realizada essas duas seguintes etapas que é a pesquisa documental onde que investigamos o documento que são parâmetros curriculares da BNCC e pesquisa bibliográfica onde que nós investigamos o artigo que envolve o pensamento computacional onde que é a sua área na sua na sua ampla aplicação na sua área ampla e na sua aplicação ou seja o desenvolvimento desse TCC começamos pela base teórica e as atividades desplugadas que nós pegamos sobre sobre as atividades vindas do Leão do Barrichello que é um professor de matemática e que ele aplicou suas atividades desenvolvendo na área da computação em seguida juntando esses dois conceitos desenvolvemos um pensamento computacional e esse pensamento computacional chegamos em pesquisa bibliográfica e nessa pesquisa bibliográfica tivemos que pesquisar na área na área da documentação onde que envolve os conceitos da BNCC e PCN sobre o sobre o estudo da computação juntando esses dois elementos chegamos a proposta da sequência didática onde que vão ser as nossas atividades é as nossas atividades que envolvem o pensamento computacional e sua prática de atividade de uma forma desplugadas ou seja sem depender o uso da internet é e nesse slide apresenta as atividades que foram que foram aplicadas nesse exercício mostra uma atividade mais básica sobre o pensamento do computador onde que o objetivo é fazer com que o aluno possa entender como o computador funciona onde que a primeira etapa é de como o computador armazena o número em formato de binários como você como vocês observam nessa figura abaixo do exercício onde que pegamos um número decimal convertendo em formato de um número binário e fazemos o seu inverso de um número binário para um número decimal basicamente 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 essa primeira atividade seria introduzir os conceitos dos números binários em sua conversão pelo seu número decimal já continuando na primeira atividade além de aprender o armazenamento dos números também iremos armazenar as letras ou as palavras que são formadas que são formados ou decodificados pelos computadores que são realizados através de uma tabela ou gabarito de codificação de números binários em formato de letras e vice-versa assim como assim como representa nessa imagem por exemplo pegamos a palavra amor e transformamos em número decimal em em seguida para a linguagem binária como foi apresentado na atividade anterior e após isso sai seu código binário onde o computador vai entender qual é a palavra que você transmitiu para o para a sua decodificação onde que onde que demonstra que como o computador se comunica o sujeito quer dizer que seria o aluno onde chegamos o o principal objetivo é fazer é fazer com que o aprendizado do aluno que seria como os computadores armazenam e decodifica os números em formato de em formato de letras números e palavras dentro do seu HD de memória que seria que seria feito pelos dados que é codificado e decodificado em formato de números binários ou seja mostra uma certa Erick Erick perdão mas o seu tempo esgotou então eu preciso que você se encaminhe para o encerramento tá legal então após após isso tem outras demais atividades onde que eu vou demonstrar que é a coloração pixelada em seguida a programação de circuito lógico matemático e a discussão dos resultados que embora que tenha assim elaboradas atividades apresentou um certo interesse dos alunos onde que envolve uma forma contextualizada em conceitos matemáticos para uma linguagem de programação e a conclusão dessa pesquisa onde que apresenta os possíveis caminhos futuros e as referências bibliográficas e eu agradeço a todos por terem assistido e boa noite Obrigado Erick Obrigada Agora eu vou abrir um espaço para a gente falar um pouquinho dos trabalhos e aí vocês levantem a mão eu vou dando a palavra para vocês vocês podem perguntar direto Eu queria só fazer um comentário sobre cada trabalho Edilane eu achei interessantíssimo a divulgação daqueles elementos daqueles critérios do seu trabalho porque muitas vezes a gente tem a iniciativa como professor de adaptar algum material para alunos com baixa visão ou mesmo deficientes visuais de todos os tipos e nos foge esses elementos a composição de todos eles então eu acho muito interessante o seu trabalho trazer isso e como é que isso foi na prática para mim pelo menos é uma como é que eu vou dizer é um acréscimo bastante importante Alguém tem alguma pergunta para Edilane? Gostaria de fazer obrigada essa tela vocês podem abrir a câmera na hora que vocês forem falar não ninguém tem nenhuma pergunta para ela a Júlia trouxe para a gente o tema de educação financeira me chamou bastante a atenção Júlia que quando a gente pega os livros didáticos do ensino médio é alguns colegas tendem a pensar na educação financeira como aplicação como como que eu vou dizer com situações financeiras que estão muito fora da realidade dessa taxa de 66% desses alunos de 1 a 3 mil reais eu achei assim fiquei fiquei pensando né em como os próprios livros didáticos trazem situações financeiras que estão fora dessa realidade enquanto que elementos como você colocou ali mais específicos do gerenciamento do dinheiro não aparecem né como suporte para o professor trabalhar educação financeira eu acho bastante interessante alguém tem alguma pergunta para a Júlia ou a Júlia queria fazer mais algum comentário posso reforçar seu comentário aí Isabela a vontade do doutor é não é exatamente assim por isso que eu acho que o trabalho da Júlia tem essa importância né na hora da gente elaborar uma tarefa elaborar uma avaliação ainda mais nessa nessa nesse tema educação financeira que é uma coisa que a gente usa tanto no cotidiano é fundamental você ver em que realidade você está né é e a gente geralmente passa por uma realidade um pouco mais né a maioria da população brasileira ganha até dois salários mínimos igual a pesquisa apontou então muito legal o que você falou talvez talvez se os livros didáticos né tivessem né se baseado numa pesquisa desse tipo talvez os exemplos estariam mais adequados à realidade dos alunos né então eu só queria reforçar aqui que exatamente esse o ponto né não estou te ouvindo mais é não deu um gapzinho já voltou deu um corte voltou voltou mas eu só queria reforçar que exatamente esse o ponto né essa é a gente está falando de educação financeira mas para os alunos aí para os demais é fundamental a gente entender né em que turma que a gente está tem turma que a gente aplica uma avaliação tem uma outra turma que a gente tem que adaptar essa avaliação então essa ideia de que o professor tem a mesma atividade ali para replicar para todas as turmas isso aí né não cai por terra nesse nesse exemplo tão claro que você deu livros né que o governo compra por caríssimos e por durante 3, 4 anos tal está longe da realidade dos alunos né então eu acho que a pesquisa da Júlia tem essa tem esse valor exatamente por isso é muito importante e às vezes passa despercebido a gente fica focado no conteúdo né e desfoca da realidade e tem uma uma outra coisa também que eu sei que está no trabalho da Júlia mas eu queria reforçar já que a gente está todo mundo aqui no caminho da formação de professor é que a educação financeira ela às vezes ela é confundida pelos professores como a aplicação como a mera aplicação do conteúdo matemático em exemplos então você tem uma função exponencial você tem uma PG e aí você dá o exemplo de juros compostos como se isso fosse a educação financeira na verdade a educação financeira é muito mais é muito mais importante e muito mais conceitual quer dizer você em determinada faixa etária você não vai aplicar não vai comprar um carro que a taxa não sei quanto mas o que você pode fazer com o seu como é que é uma composição e a Júlia em uma das questões que ela colocou lá tem questões referentes a isso mal deu tempo né Júlia de você explorar essa parte mas no questionário você pergunta algumas coisas para eles então infelizmente tem professor que acha que só esse exemplo está lá no livro já é trabalhar a educação financeira e não é isso é uma coisa bastante séria Ana Carolina fala que hoje em dia temos muitos jovens frustrados financeiramente né exatamente cálculo de taxa e juros é isso aí então eu acho que a educação financeira ela precisa ser revista pelos professores o que realmente é a educação financeira para que a gente possa trabalhar e aí sim conseguir trabalhar dentro da realidade desses alunos né é isso alguém tem mais algum comentário ou quer falar alguma coisa para a Júlia quer acrescentar alguma coisa Júlia não não deu tempo né de falar todos os exemplos mas a ideia é realmente essa trazer para a realidade do aluno até para que ele se sinta interessado no assunto e leve isso para a vida depois porque muitas vezes é abordado de formas que o aluno passa a falar não vou usar isso e é um assunto muito importante não só para dentro de sala de aula a gente usa isso a nossa vida inteira então é muito importante sim aprender dentro da escola ok Romulo eu tenho uma pergunta para você posso? é uma curiosidade mesmo você no seu trabalho você falou até que estava apresentando um recorte do seu trabalho eu queria saber se no seu trabalho você chegou a desenvolver alguma atividade ou chegou a desenvolver alguma ideia de a partir do jogo como é que a gente chega nos conceitos e na fórmula de combinação ou você pensou mais no sentido de aplicação é porque o interessante também é porque quando você Romulo está aí? Oi, boa noite desculpa Oi o trabalho mostra você me ouviu? não não consegui pegar toda a pergunta desculpa não, então como você falou que era um recorte eu entendi que você estava apresentando aqui um recorte mas eu fiquei com uma curiosidade o jogo do sim é um jogo muito interessante que conforme você vai apresentando eu acredito realmente que dê para a gente fazer uma dinâmica de sala de aula que leve o aluno a compreender ou a inferir a fórmula da combinação e os conceitos envolvendo a combinação você chegou a desenvolver alguma atividade a partir do jogo para que isso saísse ou você já colocou o jogo como uma aplicação quer dizer mostrar que aquilo funciona como é que na verdade eu peguei foram trabalhos que que já abordaram o jogo e comentei os resultados deles então esse inclusive foi um ponto que onde eu coloquei que a gente quer fazer isso ainda futuramente que é nós mesmos trabalhar o jogo desenvolver uma atividade para trabalhar esses conteúdos porque foi feito em cima do que outros disseram a respeito do jogo esses trabalhos que a gente selecionou ok então alguém tem alguma pergunta para o Rômulo gente você quer acrescentar alguma coisa Rômulo não não agradeço também se alguém quiser jogar fique à vontade eu posso abrir eu vi eu vi aqui que você colocou o link né para a gente está lá como jogo do sim né eu não cheguei a abrir o link não porque eu fiquei com medo de cair tudo aqui eu vi que você colocou você colocou o link aqui no chat e o último trabalho que foi apresentado foi o trabalho do Eric e eu fiquei na hora que eu li o título desplugados mas eu entendi e achei extremamente importante essa essa ótica né porque a gente está o tempo todo falando em levar a o mundo digital para dentro da escola o mundo digital para dentro da escola o mundo digital para dentro da escola e você pegou um aspecto que é o que como é que a gente leva esse mundo digital simplesmente se as escolas não tem então a gente desiste não a saída é pegar esse pensamento computacional pelo lado do pensamento e do desenvolvimento né aí eu achei bastante interessante uma coisa que a gente vê muito pouco uma ótica que a gente vê muito pouco eu achei assim é bem legal essa essa pegada da realidade pode falar Eric uma coisa que eu quero ressaltar que esse projeto também ajuda na contribuição na gamificação das escolas eu não sei Isabela se você chegou a observar o que que essa matéria de gamificação está sendo aplicada hoje em dia que é interagir com os alunos com com aparelhos tecnológicos tanto assim para os alunos desenvolver suas plataformas de jogos para o aprendizado quanto o quanto tipo um treino eu não sei fugiu a palavra certa tipo assim você treinar para você aprender a dominar e você manusear então mas aí você está fazendo uma confusãozinha a gamificação até pode envolver jogos mas não necessariamente o que você está falando é de usar a tecnologia e usar o jogo mesmo digital né como ferramenta didática aí a gente não está chamando isso de gamificação entende o que eu quero dizer sim se alguém puder me ajudar é só uma questão de termo mesmo assim é porque eu tinha aplicado esse projeto no colégio do Francisco Tões na residência eu tinha comentado para a professora sobre o meu projeto TSC para ser aplicado aí pela reação da professora ela ficou encantada porque porque ela já tinha pegado esse conceito só que isso foi na época muito passado sendo que muitas das pessoas não tinham assim tanta noção mas como isso é apenas uma atividade introdutória e como que estamos na assim na era digital aí isso já desenvolve uma certa curiosidade do aluno e começar a abrir o interesse caso o aluno tenha tem uma certa vontade de entrar de ingressar no curso de programação e no curso técnico que envolve na área da computação compreender como é que isso funciona né sim não só usar mas compreender como funciona e por que isso e por que isso como que as escolas tem assim não tem tanto acesso com a internet de uma boa de uma boa qualidade e os computadores não pode ser atendido todo mundo esse projeto tem uma forma de ser aplicado sem utilizar esse recurso que é o material físico e com o material físico já reforça a prática do aprendizado do aluno obrigado Eric alguém tem alguma observação ou mais para fazer gostaria de fazer algum comentário contribuir com alguma coisa vocês não querem ligar a câmera só para a gente tirar uma fotinha não para marcar a fotinha da sala vamos abrir aí galera eu vou tirar aqui cadê a gente cadê o negócio do print aqui perdi o negócio do print me ajuda é control esse G é isso alguém tira um print da tela aí que eu não sei não estou conseguindo abrir aqui é o pessoal está abrindo aí está um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tá, 17 você tira aí André você consegue tirar eu estou colocando aqui ele não está aparecendo para mim pode colocar Raniel parece aí Raniel parece aí Luiz todo mundo arrumando os cabelos estou bonita? acho que eu vou tirar esse fundo aqui eu acho que eu sou vai lá ó, mais uma e todo mundo rindo beleza beleza vou mandar aí aqui no grupo da organização gente muito obrigado pela participação de vocês tá parabéns aí aos apresentadores do estudo valeu pessoal parabéns aí Júlia Eric trabalhos bem relevantes e obrigado boa noite boa noite gente tchau obrigado gente boa noite boa noite boa noite Oi Jack professora agora é só eu para a gravação né isso então tá um abraço tchau Carla tchau obrigado pelo apoio aí tá tá bom tchau 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 tchau